Alegria É espantar o mal Para o amor valer E o tambor que bato quer um toque assim É de Nazaré É de Caxuxi A alegria A alegria do povo é poder cantar É espantar o mal Para o amor valer É de Nazaré E o tambor que bato quer um toque assim É de Nazaré É de Caxuxi É capoeira Tem lua cheia, camará De Angola vem camará Capoeira E a anjata na maré É companheira do valente pescador É um canto profundo Color em barnação É um som que embala Faz pulsar coração Eita gente Eita gente que cansa O balé popular Se cai e se levanta Gloriosa a cantar A alegria A alegria A alegria A alegria do povo é poder cantar De espantar o mal Para o amor valer De E o tambor que bato quer um toque assim É de Nazaré É de Caxuxi É de Caxuxi A alegria A alegria do povo é poder cantar De espantar o mal Para o amor valer E o tambor que bato quer um toque assim É de Nazaré É de Caxuxi É capoeira Tem lua cheia a camará De Angola vem camará Capoeira Tem lua cheia a camará De Angola vem camará Capoeira E Emanjada Na Maré É companheira Do valente Peçador Oh, la, 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 la Legenda Adriana Zanotto